Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao AD News TV, a paz do Senhor Jesus para você. E eu quero desejar tanto a você como a sua família um ótimo final de semana na presença do nosso Deus. E esse programa é um jornal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, presidida pelo pastor Ailton José Alves. Aqui você se mantém informado das festividades da igreja e acompanha um pouquinho do que aconteceu. Seja muito bem-vindo. E eu começo mostrando como foi o pré-congresso de jovens no Alto da Conquista, Área 3. Foram dias marcados pelo poder de Deus. Vamos conferir. A palavra fé do Antigo Testamento é a expressão edinar. E no Antigo Testamento e no Novo Testamento é a expressão pisteou. E a palavra edinar e a palavra pisteou, ou pistes, quer dizer relacionamento, fidelidade. Tanto é que a tradução atualizada não fala a palavra fé, mas fala a palavra fidelidade. E alguém só é fiel a outro quando tem relacionamento com ele. E para ter relacionamento com alguém, é preciso conhecê-lo. Será que nós conhecemos o Deus que servimos? E nos dias 5 a 7 de maio, a filial em Araçoiaba realizou o seu 12º Encontro de Mulheres, que teve por tema Vivenciando Milagres, baseado no livro de 2ª Reis, capítulo 4, versículo 6. Além do grande coral de mulheres, o culto contou com a participação de cantoras convidadas, como Evelyn Pio e Tamires Nascimento. Foram noites marcantes de revestimento de poder de Deus. Duas vidas se renderam aos pés de Cristo e houve um batismo com o Espírito Santo. Veja. Vivenciando Milagres, capítulo 5, versículo 6, versículo 6. Vivenciando Milagres, capítulo 5, versículo 6. Amém. E agora a gente acompanha a festividade de 59 anos do Círculo de Oração Infantil em Camaragibe, Aldeia, área 25. O tema do lindo culto foi em Romanos, no capítulo 8, versículo 39. Nada nos separará do amor de Deus. Neste final de semana, foi realizado o sétimo ano do Grupo Jovem Shalom, na congregação em Monte Verde, área 55. Uma noite de muito louvor e adoração. Vamos conferir um pouco dos jovens exaltando o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, meu coração deseja Deus. Em sua presença, na circunstância, aguarda o fim em que Ele tem. O Senhor Jesus, meu coração deseja Deus. O Senhor Jesus, meu coração deseja Deus. Vamos nesse momento para a área 26, na congregação em Caixa d'Água, onde foi celebrado, neste final de semana, os 20 anos da União de Adolescentes Filhos da Promessa. Foram noites impactantes para os adolescentes e para toda a igreja, é claro. Tiveram três batismos com o Espírito Santo e quatro renovos. Glória a Deus por isso. Acompanhe. Eu sei que o ambiente, lá está o caos, o ambiente, lá está o ambiente de pavô. Mas assim diz o Senhor aqui nesta noite, eu te darei que a Maria ainda é o caos. E colocarei na tua boca a palavra certa, no momento certo, para aplacar o furor. Eu trei na tua mão. o ambiente pela tua vida do aflerado o melhor três o seu palo e verdadeiro minha pai arrancar os lábios limas repartidas como o pé de fogo João Batista disse eu batizo com a água eu batizo com a água mas vai vir o mundo que é maior do que eu ele nos batizará com o Espírito Santo do meu fogo em terra e mesmo o céu vai aparecer e todos os joelhos se dobrarão e toda a viva confessará mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá Tivemos a celebração dos 69 anos no círculo de oração no Templo Matriz na filial em Xangrande para representar o pastor Ailton José Alves esteve o pastor Samuel João da filial em Pombos acompanhado de sua esposa a irmã Raquel o irmão Ivonaldo Albuquerque esteve louvando ao Senhor e a glória de Deus invadiu aquele lugar confira Música 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 Nós vamos conferir agora um pouco de como foi o seminário para a família na congregação em comportas na área 61 dias de muito aprendizado na casa do pai Música 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 Não sonhe até se todo dia Os desafios querem Muitas a gente tem Mas em tudo o texto Tua mão Hoje eu quero ser trago Obrigado Estou falando que eu quero ver com Deus Teu cuidado porque não tem mais complicado Hoje eu quero ser trago Mesmo triste, me posso ser trago Mas com tudo o meu lado E sempre me derrubar Mas com tudo o meu lado Em Zumbi, na área 47, foi realizado O culto de agradecimento a Deus Por mais um ano concedido A comissão do Círculo de Oração Com o tema Que homem é este Que até o vento e o mar lhe obedecem Baseado no livro de Marcos Rogério segundo Marcos Capítulo 4, versículo 35 Foi uma tarde gloriosa na presença do Senhor Acompanhe O coração que anda Quando eu vejo as ondas E vai no meu parto Para me entregar E é que eu vejo o meu parto E é que eu vejo o meu parto O meu parto O meu parto É enganado Dizendo meu filho Não vi, mas eu estou O meu parto 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 14, o culto ao Senhor teve uma programação especial no templo matriz em Caruaru. No estacionamento tivemos ali um espaço preparado para as mães e seus filhos tirarem fotos especiais para marcar realmente, para guardarem de recordação. E no culto teve uma apresentação especial das crianças para suas mães. Foi uma noite onde a igreja sentiu a presença do Senhor através dos louvores e da palavra de Deus que foi ministrada pelo escalado do nosso pastor local, pastor Ailton Júnior, o presbítero Ivonaldo Anísio. E nos dias 12 a 13 de maio a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, na área 11, realizou o pré-congresso de jovens e adolescentes com o tema Decidi Viver por Fé. O evento contou com a participação do grande coral de jovens e adolescentes da área 11, com 160 vozes e cantores especialmente convidados. Na ocasião, 13 vidas foram batizadas com o Espírito Santo e muitas outras foram tocadas pela presença de Deus. Glória a Deus por isso, não é gente? Vamos conferir. Uma chuva diferente agora está se formando no céu Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso invade toda a igreja Que bênção, glória a Deus! E se você também quer ver sua congregação Aqui no AD News, você manda pra gente as fotos, vídeos para o nosso WhatsApp Tá passando aqui o número, ó, no rodapé do seu vídeo pra que você possa anotar, salvar e mandar pra gente. Você também pode marcar a nossa página nas postagens do seu Instagram Teremos o maior prazer de compartilhar. O nosso endereço é o arroba AD News Oficial Muito obrigado pela sua audiência. Continue acompanhando a programação da Rede Brasil de Comunicação que tem sempre o melhor pra você e pra sua família Até a próxima!